O porquê de GTA V não ter DLC single player? Injustice para PC, Call of Duty exigindo muito espaço de HD e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Apesar da tendência ser algo em torno de games como um serviço, a Bethesda ainda vem se focando em manter modos single player e multiplayers delimitados, bem como Wolfenstein 2 The New Colossus. O título oferecerá uma campanha individual que, de acordo com o diretor da Machine Games, Tommy Thurston, é uma decisão consciente, uma vez que apostar em várias pessoas jogando ao mesmo tempo diluiria os esforços e diminuindo também narrativa como consequência. Até que faz sentido, já que uma imersão mais completa muitas vezes funciona melhor sozinho do que com amigos zoeiros, não é mesmo? Wolfenstein 2 The New Colossus lança nesta sexta-feira, dia 27, para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Nintendo sendo Nintendo, reaproveitando seus velhos conteúdos. A atualização 4.0 para o Switch trouxe suporte para nada mais nada menos que o GameCube. Claro que ainda é necessário um adaptador, já que o console não tem entrada para o controle do GameCube, mas isso sem dúvida pode significar jogos de GameCube para o Nintendo Switch. Essa é a Nintendo e a sua mania de reciclagem, não é não? É oficial, a Blizzard Entertainment finalmente colocou os recursos sociais na Battle.net bem a tempo de sair junto com Destiny 2 no PC. Como já comentamos, será uma nova aba social, possibilitando ver perfis de amigos, configurar avatares, informações pessoais e tantas outras coisinhas mais. Eu ouvi um amém aí para essa atualização? Realmente já está disponível e você pode aproveitar todos os benefícios agora mesmo. A Rockstar Games fez umas promessas quanto ao GTA V sobre DLCs expandindo a história de Michael, Franklin e Trevor, porém isso nunca aconteceu. Irmã Swarn, diretor do game, afirmou que os conteúdos chegaram a ser criados, mas a maneira como as coisas aconteceram sobre a produção de outros games da nova geração, como Red Dead Redemption 2, tomaram muito do tempo de todos. Contudo, segundo o próprio diretor, isso não significa que as expansões single players não sejam possíveis para futuros projetos. Ou seja pessoal, ainda há esperança. Bora continuar acreditando que um dia, em algum ano, chega essa DLC para o GTA V. Mais um DualShock 4 para o Playstation 4 que está entrando para a lista de modelos, e dessa vez ele se chama Sunset Ord, e ele é de um gosto meio duvidável. O nome já é bem auto-explicativo, por do sol laranja, tendo sua maior parte de carcaça sendo em laranja e alguns detalhes em azul. O acessório sairá por 100 dólares, ou algo em torno de 322 reais, sem taxas, estando disponível na Austrália, algumas regiões da Europa, e nenhuma confirmação ou negação pelo continente americano, que inclui, é claro, nós. Bom, a internet está aí para compras internacionais de produtos não disponíveis no Brasil, não é mesmo? Ou talvez seja melhor ele nem chegar no Brasil mesmo, de forma alguma, né? Que gosto duvidoso. Lutadores de PC, atenção! Se lembram dos boatos de que Injustice 2 chegaria logo para o PC? Pois então, finalmente o comunicado oficial da NetherRealm e da Warner Brothers Games foi feito. Injustice 2 chegará ao PC muito em breve. O único porém é que não foi dada nenhuma data de lançamento ainda. Mas além disso tudo, você também poderá experimentar o game a partir de hoje, que começa o beta aberto no Steam. Então corre lá e aproveite para encarnar e testar seus heróis e vilões favoritos da DC. Atenção player de Playstation 4. Uma informação sobre o espaço que Call of Duty World War 2 irá ocupar no HD do seu console acabou sendo vazada. Segundo o usuário do Reddit, conhecido como NightRaptorX5Text, o game irá exigir apenas 80GB de espaço. Pouquinho, né? Caso queira comprar, a quantidade para o Xbox One é uma diferença bem pequenininha, que pede 45GB. Só metade, né? Nada demais. Mas calma, que isso provavelmente se trata de uma versão Pro para o console, com melhoria de resoluções, que já sabemos que é típico do Playstation 4 Pro. Ou talvez seja o espaço já considerando os pacotes de downloads que o jogo provavelmente vai ter. De toda forma, nada pode ser confirmado até o momento. O jeito é esperar, pois Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. E se você tem o PS4 e está querendo o jogo, talvez seja melhor liberar um espacinho aí, né? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição do vídeo. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho